E aí galera, beleza? Aqui é o seu Feik, bom, o vídeo de hoje é o meu especial de Natal Porque eu tô postando na véspera, né? Então eu não sei se é muito especial Mas enfim, esse é o vídeo de hoje, eu vou tá aí dando presente pra players do Bedwars Ficou bem legal esse vídeo, ficou bem maneiro mesmo Já deixa seu like aí embaixo e comenta aí um Feliz Natal pra mim, pra você e para todos que assistem esse canal, beleza? Então tamo junto, não vou nem enrolar, nem falar da minha loja Enfim, é nóis, valeu, tamo junto E beleza galera, vamos que vamos aí então pra nossa partida Vou mandar aqui já uma mensagenzinha que eu preparei, ó Avisando que eu tô gravando aí pro especial de Natal do canal E quem não quiser participar é só vazar que eu vou ficar dando uns itens Vou dar itens bons para geral Esse será o presente de Natal de vocês Ho, ho, ho Pronto, pronto, pronto Fakezinho Natalino, fakezinho Natalino E vamos que vamos, já vou dar aqui um presentão aqui, ó Pro meu amigão aqui do meu time, tá ligado? Ó, é o L, não sei das quantas Olha aqui amigo, olha aqui amigo, amigo, amigo Eu vou deixar aqui, ó, ó Obsidian, pega aqui cara Pega aqui cara, eu não sei se ele vai pegar ou não Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar pro inventário dele, ó Invisi, LT Aí moleque, toma aí Obsidian, protege aí nossa cama, mano Tenho certeza que você irá fazer um ótimo trabalho E vou dar item aqui pros outros caras também, tá ligado? Os outros caras também tem que ter item E aí cara, tudo bem, tudo certo? E aí Miguel Music, vamos dar alguma coisa aqui pro Miguel, mano Eu tô sentindo que o Miguel, ele precisa de um pouco de vida, tá ligado? Então eu vou dar 16 maçãs do, 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 do Note, tá ligado? Pra ele, Invisi, Miguel, OFC Vamos lá, toma aí Miguelzão Toma suas maçãs, vamos ver o moleque Ó, de maçã na mão, como? Estouro, estouro Eita, tá tendo treta aqui já Já jogou o cara ali pra baixo, boa E beleza, eu acho que o time vermelho já vai destruir o time verde Holy, nem começou o negócio Já teve aí uma destrução Vou dar presente pra esse cara aqui, ó, o Henry E aí Henry, beleza, mano? Vou dar, deixa eu ver Henry, eu acho que você tá querendo um pouco de TNT Eu tô sentindo no olhar do Henry, galera Um pouquinho de maçã do... Como que minha cama foi destruída, cara? Eu dei o BZ pro cara do meu time Ah, velho Que tristeza, mas tudo bem Ó, vou dar aqui ó, pros caras, ó Ó, vou, vou, vou dar um presentinho aqui pro Henry Aqui ó, Henry, sei lá das quantas Ó, pra você Henry, eu vou dar 16 TNTs E pro seu amigo, cadê seu amigo? Barra, invici, é... DUT Vamos ver aqui ó, o DUT E o DUT vai ganhar 16 maçãs douradas Boa, já dei TNT e maçã dourada pros caras do vermelho Os caras do... Nossa, os caras do verde tá ruxando Eu vou dar... Eu vou dar TNT pra esses caras do verde, mano Eu vou dar TNT E Fireball, vai Fireball, porque eu quero que tenha treta Barra, invici, sing... Sing... Sing alguma coisa Dei os itens aí pra ele Boa Ele tá cheio das bolinhas de fogo agora Ih, travou Se eu não me engano, o dono me avisou Que tava dando umas travadas Porque a galera tava tentando atacar o servidor, né? Porque cês tão ligado Servidor bom Os caras tentam atacar mesmo Eles não aguentam Mano, o que que esse cara tá fazendo? Meu Deus Olha isso Ele se matou Ele se matou, cara Meu amigo Os caras ficam muito emocionados Com o presente de Natal, galera Tem que ir devagar, galera Não tem jeito Ó, vou... Esse cara aqui, ó Chita Chitaça Chitaça E aí, Chitaça? Eu vou dar pra vocês Aqui desse time, mano Ah, não sei Acho que eu vou dar um pouquinho de diamante, vai Diamantinha sempre bom Esse cara aqui parece que tá merecendo diamante Eu acho que ele foi bem na escola Tá ligado? Passou direto aí no EAD Vou dar 32 Dima, moleque 32 Dima pra vocês dois aí Feliz Natal Feliz Natal Ho, ho, ho Ah, mano É mó da hora ser o Papai Noel, galera Não, na moral Quem aí no vídeo que tá assistindo Não gostaria de ser o Papai Noel Do Minecraft por um dia, velho Ó, esses caras aqui já tão com a cama destruída Esses caras aqui já tão com a cama destruída Calma, cara Calma, cara Calma, cara Não ruxa, cara Calma 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 Eu vou dar item pra vocês Barra invici E eu gostei desse cara aqui, ó Snow player Snow player Toma 32 diamante Vou dar também umas 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 maçãzinhas aqui pra eles, ó Vou dar umas maçãzinhas Barra invici Toberson Toberson vai ganhar aí, ó Mano 32 maçãs do Capiroto Os caras não tem cama Então Eu acho que seria legal Deixar eles assim Bem Bem fortão, tá ligado? Só pra nós ver Eita, o cara do branco Bernardinho Bernardinho Bernardinho, você vai ter aqui, ó Eu vou te dar, moleque Eu vou te dar Enderpeel Barra invici Bernardinho Eita, o Bernardinho Cuidado, Bernardinho Nossa, o Bernardinho vai morrer Dê Enderpeel pro Bernardinho Corre, Bernardinho Putz Bernardinho não tancou Eita, e o Toberson pegou Enderpeel dele O Toberson pegou Enderpeel dele Não, mas tudo bem Eu vou dar aqui, ó Dois packs de Enderpeel pro Bernardinho Vai, Bernardinho Eu confio em você, moleque Ele tá sozinho Ele tá sozinho E ele já destruiu a cama dos caras, velho Caraca, esse cara é brabo Esse cara é brabo, tio Beleza Snowplayer vai lá Vamos ver como é que ele tá de maçã Ou se ele deu um pouquinho pro amigo dele maçã Ou o que ele fez Snowplayer Ih, ele tá sem maçã Ele tá sem maçã dos deuses Sem maçã dos deuses Sem nada roubado Eita Encontraram Ó a treta Ó a treta Ui, o Bernardinho tinha que ter comprado uma espada melhor, velho Nossa, agora ele tá cheio da Enderpeel Olha isso Agora o Snow 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 Snowplayer tá cheio da Enderpeel E meteu o pé, moleque Meteu o pé Utilizou muito bem Aí o O presente de Natal Ai, velho Que da hora Beleza Vamos dar mais um presentinho aqui pros caras do rosa Vamos ver E aí, galera do rosa E aí, Miguelzito, mano Fala, Miguel, mano Tudo certo? Tá o Miguelzinho aqui Deixa eu ver Vamos ver como é que tá o Miguel Invisi Miguel UFC Ele tá com três maçãs Seis diamantes O cara tá boladão já Vamos começar a dar esmeralda? Não, não, não Então vamos começar a dar esmeralda, tá ligado? Já vou ficar como? Com a esmeraldinha na mão, ó Ó, cê quer? Cê quer? Cê quer? Tá, esses caras tão muito fortes Se liga Esse cara aqui, ó Tá com o enderpeel na mão Esse cara aqui tá fudindo Que Nossa, ele jogou enderpeel Errou 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 Boa, Henryzinho Henryzinho Eu vou te dar, mano Deixa eu ver Eu vou Barra Invisi Henry Eu tô sentindo que cê tá meio fraco, Henry Eu vou te dar mais um pouco de esmeralda Agora cê tem 24 esmeraldas, moleque Compre um full dima Compre uma espada bolada E vai pra cima, mano E vai pra cima, tá ligado? Ó, vou dar item pra esse Miguel aqui também Porque ele tá solo, tá ligado? E como eu falei Eu vou deixar aí a galera solo com mais itens Eu tô acreditando nesse moleque Eu acho que ele vai ser o cara que vai ganhar lá dos bonzão Eu confio em você, Snowplayer Eu confio em você, Snowplayer O Brasil está com você, Snowplayer Cê tem que ganhar essa parada, mano Tá, e vamo lá Eita Ó o cara do azul aqui já Ó o cara do azul aqui já Corre, Snowplayer Corre, Snowplayer Cê não tem Meu Deus, ele tá Hum, rushou Hum, rushou Ai, ai Vai, Snowzinho Vai, Snowzinho Ai, meu Deus Beleza, o cara tá comendo maçã Derruba, derruba, derruba Não Meu Deus, o cara correu Ele se jogou Esses caras do azul é muito emocionado, tio Vai comprar item Vai, vai, vai Ali, ó Compra item aqui, mano Tá, vamo ver o que mais a gente pode fazer agora, véi Tem o Snowplayer e o Miguel Eu recomendaria eles dois se juntar, tá ligado? O Miguel Deixa eu ver se o Miguel também tá fortão Barra em VC Miguel Vamo ver o Miguel, mano O Miguel tá bem Tá brabo Tá brabo, eu diria Eu vou dar aqui um pouquinho de maçã pro Miguel Um pouquinho de maçã E deixar ele com um pouquinho mais de enderpeel Pronto, pronto, pronto Agora tá tudo bem Vou dar umas TNT aqui pra ele também, ó Dá TNT, beleza Um pack de TNT Mano, tô exagerando, eu acho, já no presente Mas tudo bem, ó Deixa aqui, ó TNT também pro Snowplayer Eles tem que ficar forte, véi Porque esses caras do azul Eles tão muito bolado Mas muito bolado mesmo E olha isso Os caras nem colocaram uma Bad Rock Uma Obsidian Nada, tá ligado? Eu dei um monte de esmeralda E os caras não compraram nada Os caras tão com a proteção de lã ainda Olha O Snowplayer tava fazendo uma trap, véi Ele nem tá na ilha, olha lá Olha lá O cara tá ruxando pra ilha do laranja Sendo que o laranja tá ali, ó Olha lá Olha lá Burrão Burrão Eita Como que ele apareceu aqui? Ah, ele jogou enderpeel Beleza Beleza O problema do laranja O problema do laranja é que se ele morrer Ele perde, tá ligado? Boa Matou Boa demais Boa demais, mano O problema é que os caras do azul Tem cama ainda, tá ligado? Tá, vamos ver aí o que vai se acontecer Ahn... Os caras aqui do azul ainda não tão Tentando ruxar Não sei porquê Tipo, os caras tão muito fortes Se fosse eu já tinha destruído os dois Beleza Ó, o rosa tá no meio O rosa tá no meio Miguelzão Eita, vai ter treta É Miguelzão contra a Cheetah Ai, meu Deus Jogou enderpeel Jogou enderpeel Boa demais Boa demais Não, cara O rosa tá tentando tretar contra o amarelo Não Vocês têm que se unir, galera Vocês têm que se unir Vocês estão muito pior que os outros caras, velho Eles tinham que se juntar, na real Não tretar Ah lá Agora vai ficar os dois tentando matar o laranja Coitadinho do snowplayer Ó, ele tá tentando se esconder aqui Coitadinho, mano Jogou enderpeel Eita Bugou enderpeel Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ó lá, a treta Ó lá, a treta Ai, ai Nossa, o Miguel travou Miguel travou Mas tá cheio de vida ainda Porque comeu maçãzinha Boa Derrubou o Cheetah Ai Boa, 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 boa Corre, moleque Corre, moleque Jogou enderpeel Tá vivo Nice, mano Jogou o fino Cara, coitado do laranja, mano Coitado do laranja Ele nem tem nada a ver com isso Ele só tá tomando dos dois lados Eita, o cara do azul caiu Agora é cada um por si, moleque Agora é cada um por si Será que eu consigo ficar de barra V? Pronto, agora acho que eu tô invisível aqui pra galera Eu acho que agora eu fico invisível aos olhos deles E agora vai ficar mais fácil de ver a partida, mano Porque quando eu tô perto Os caras não fazem nada Eles só ficam me olhando, tá ligado? Como se eu fosse uma das sete maravilhas aí da humanidade É, eu sou uma maravilha, vai Não sei se da humanidade Mas do Minecraft eu sou uma maravilha Tá, enfim Vamos ver aí como é que os caras vão fazer O que vai ser Se vai ter rush Eita A cama do time Siano foi destruída pelo Rosa Miguelzinho fez a braba Destruiu a cama mais difícil Holy Agora é só o Rosa que tem cama É só o Miguelzão Miguel Se eu fosse você, velho Voltava pra proteger minha cama Mas tudo bem Eu acho que agora é o momento de rushar Pegou o cara descosta Matou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Miguelzão Miguel Music Miguel Music Eu confio em você, moleque Eu confio em você Como ninguém confia Beleza É só ele E o cara do amarelo É só ele e o Snowzinho Agora é hora Agora é hora da treta máxima O problema é que eu acho que o Miguel Ele tá tentando meio que O problema é que eu acho que esse cara do amarelo Esse Snow Player Eu acho que ele tá tentando um pouco se esconder, velho Olha lá Eu tô falando Ele tá só se escondendo Ele não tá tentando rushar Beleza Acho que ele vai rushar agora Só porque eu falei Nice Vai pra cama do... Isso, 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 isso Isso, isso, isso Ruxa, ruxa Boa, moleque Boa, moleque Agora é hora Agora é hora Ai, ativou a trap Eu não consigo ver nada Ai, papai Ai, eu quero ver A treta Calma Calma Beleza O cara tá aqui Boa Boa, ele vai destruir Ele vai destruir Ele vai destruir Ele vai destruir Ai Nossa, o Miguel vai perder Porque ficou sem espada Foi combado Meu Deus do céu Isso daqui tá épico Ai, ai, ai galera Corre galera Não, o Miguel perdeu GG, mano Snowplayer foi o vencedor Então, jogou muito Feliz Natal, mano Rô, rô, rô E, basicamente é isso Então, galera Vou me matar aqui Pra dar a vitória pra ele Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham achado maneira E a ideia Dessa vez eu abusei pros outros E não pra mim, né Então, é isso Espero que tenha ficado bacana aí o vídeo Tamo junto Valeu a todos